Fala rapaziada, Florinzada aqui na voz e no vídeo de hoje, tá trazendo para vocês o melhor painel de otimização da atualidade Então rapaziada, já vai deixando seu like, se inscreva no canal quem não for inscrito e compartilha este vídeo Então sem mais delongas, bora pro vídeo Bom rapaziada, voltando aqui tá, o nome desse painel é DexFPSV11 Esse painel foi desenvolvido pelo DexTV e pelo Xerife Tech Tá deixando o link do canal deles aí na descrição tá, só vocês passarem aí e tá se inscrevendo lá no canal deles, tá ligado? Tem vários conteúdos top lá no canal deles Então mano, passa lá e é isso Beleza rapaziada, primeira coisa, você vai tá baixando aí né E baixando, você vai tá precisando do InRar pra você estar extraindo aqui a pasta Beleza, você foi lá, baixou o InRar, baixou tudo Você vai tá clicando aqui no botão direito E vai tá vendo aqui ó, extrair ele aqui E assim rapaziada, é V11 tá, desse jeitão aqui ó, V11 e dá um OK Feito isso, você vai tá abrindo o painel aqui Beleza rapaziada, ó Vocês ativam só as opções que eu vou botar assim pra vocês, tá ligado? Aqui na parte de início ó, tem as configurações gerais aqui Tem o FPS Boost, FPS1, Cleanse Ó, você vai tá vindo aqui em gerais Aí você vai tá marcando aqui ó Desativar Power Trolling Se você tem notebook, você não ativa Porque vai tá esgotando mais rápido a bateria do seu notebook Então mano, você que tem PC, você ativa aqui ó, sem medo Aqui ó, desativar a hibernação Ativa Desabilitar a alimentação de rede Você pode ligar mano, sem medo Porque ele vai tá deixando seu Wi-Fi mais rápido Então ó, ativa Desativar o Antimal War Recomendo também Porque rapaziada, o Windows Defender é só atrapalha Desativar diagnóstico e telemetria Ativa aqui também Desativar serviço extra necessário Você tá perto aqui Desabilitar o Bluetooth Quem usa o Bluetooth Recomendo vocês não ativar Mas quem não usa a régua que é TPC Você pode ativar aqui ó Desabilitar a gerenciador de mapas Pode habilitar Desabilitar impressora Rapaziada, você usa impressora Você não ativa isso aqui Mas se você não usa Pode tá ativando aqui Desativar serviço do Xbox Se você usa o Xbox Se você não ativa essa opção Se você não usa Só tá ativando aqui Desabilitar o Wack Ó, FPS Boost Tem aqui ó Definir prioridade máxima De processamento em jogos Ele vai tá usando mais Do seu processador Para os jogos Pode tá habilitando Desativar o GPU Energy Driver Vai tá desabilitando Economia de energia, aliás Desativar a eficiência energética Da internet Pode ativar aqui também Desativar a Game Bar E a função Gamer Se você usa aquele modo de jogo Que ele é lá do Xbox Você não ativa isso aqui ó Mas se você não usa Você pode ativar aqui Aqui em GPU Tweaks Ativa Que vai tá deixando Sua GPU mais rápida Desativar atualizações Bem importante Ativando aqui ó Deve tá abrindo se me desenquir É só se você está guardando aqui ó Rapidão Vou botar um enter aqui Pronto Desativar a espeta Aqui tal 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 Pode tá ativando Desativar o Windows Defender Pode ativar também Mas só que é o seguinte rapazes Se você usa o Windows Defender Não deixa ativado Mas mano Você é um cara que cuida do Windows E tal Você pode tá ativando aqui normalmente Desativar o SuperFetch Isso aqui Usa muito disco 100% Tá ligado Então ó Você ativa aqui Desativar o efeito transparência Pode ativar Item escuro É pro Windows 10 Tá ligado Então é isso Você vai tá clicando aqui ó Nunca limitar E melhorar PIN 999 E rapazes Você vai tá vendo aqui ó Diminuir o serviço Ao ativar Vai diminuir seus processos Em 30% Agora E vai tá clicando aqui Diminuir Compactar serviços Compactar Aí mano Feito isso Vai tá diminuindo seu serviço Aqui também Aqui ó Você vai tá escolhendo o jogo Que você joga E vai tá clicando aqui ó Em par Aqui em clean Você marca tudo aqui ó Em par selecionado E por aqui ó Limpou tudo Aí mano Se você tá clicando aqui ok E tal 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 Que vai tá fazendo limpeza de disco Em outros Tem vários programas aqui ó Vários programas bons aqui pra vocês NDS e tal Tem todas as versões aqui ó Do Stacks Do Stacks 5 e tal Só você sai escolhendo aqui ó Pra você que baixar Tá ligado Bom rapaziada Além disso Eu acho que não tem mais nada interessante Que pra não estar mostrando o panel Você pode tá fechando aqui E tá reiniciando seu PC Tem certeza mano Que vai tá melhorando muito seu FPS Após a sua otimização Então é isso Espero que vocês tenham gostado Compartilha o vídeo aí rapaziada Deixa o likezão Toma uma 30k tá ligado Então é isso Tamo junto é nóis Fiquem com Deus E é isso Fui